Fica tudo bem quando você tá aqui Mas me dói meu peito quando tu tem que partir Sabe a saudade mora logo ali Meu coração fica melhor quando está perto de mim Fez a minha vida mudar e o meu amor aumentar Nunca pensei que ser pai era assim Tudo que há de melhor eu desejo pra ti Calma, eu não vou demorar Calma o papai, tem que trabalhar Se liga, eu tô longe, mas minha cabeça tá aqui Você é o melhor presente que Deus deu pra mim Hoje eu te tenho e cê não entende ainda Mas ver você pode mudar meu dia Posso estar cansado com meu mundo virado Quando eu vejo seus sorrisos e seus problemas de lado Não posso até ter um dia chato Um dia cansativo Tudo pode ter dado errado pra mim Mas quando eu chego em casa Eu vejo seus sorrisos e tudo muda Tudo fica melhor pra mim Fica tudo bem quando você tá aqui Mas me dói meu peito quando tu tem que partir Sabe a saudade mora logo ali Meu coração fica melhor Meu coração fica melhor Quando está perto de mim Fez a minha vida mudar E o meu amor aumentar Nunca pensei que ser pai era assim Tudo que há de melhor eu desejo pra ti Calma, eu não vou demorar Calma o papai, tem que trabalhar Se liga, eu tô longe Mas minha cabeça tá aqui Você é o melhor presente que Deus deu pra mim Hoje eu te tenho e cê não entende ainda Mas ver você pode mudar meu dia Posso estar cansado com meu mundo virado Quando eu vejo seus sorrisos e seus problemas de lado Hoje eu te tenho e cê não entende ainda Mas ver você pode mudar meu dia Posso estar cansado com meu mundo virado Quando eu vejo seus sorrisos e seus problemas de lado Deixa os problemas de lado Che常 para mim Não se esquecer Deixa pode mudar meu dia Legenda Adriana Zanotto